OI DRAMIN BIT TAMO AÊ ALÔ DESCONHECIDO VEM QUE VER, VEM QUE VEM SÓ TÁ ME PERDANDO BOTÊ MEU CHEFE ALÔ MACACO LOCO ALÔ OI QUE MAGRELO ALÔ DO AGELO PEPA OI QUE SAUDADE DO MEU MANO HG QUE SAUDADE DO DIMO DO CEBOLIA DO LAGATIXA O CEBOLA PERTURBADOR VOCÊ NUCA VAI TÊ ESQUECIDO VEM COMIGO ASSIM TAMBÉM É PAPO RETO MERMA É PAPO RETO MERMA É ISSO MERMA ALÔ MACACO LOCO TAMO JUNTÃO SÓ DEIXA FORTE VALEU SOCOS ALÔ PRO MANO ÍDIO É ISSO MERMA VAMOS QUEBRAR TUDO SÓ CARNOVA SÓ CARNOVA HOJE ELE NÃO VAI SUBER PORQUE O HG TÁ PÁ CONFLITO NA RETA TEM UMA GROC RAJADA BATO ESSE MOLEC E É BONIÇO NA MIREI O CRIMAI É DE VERDADE NA RAIA E NA MINI PADARIA TEM VIDA DE QUELIS QUER FAZER TRÓIA SAUDADE DO CARMÃO E DO TIRIRICA PEGA A DITA VAI A MAIOR DA DETRACIA QUE ACROVAI PEGA NA CITA TEM AGORA E DO PENTA E O T.T. FALOU QUE VAI CHEGAR MAIS O CARECÃO O CARECÃO E MULLEQUE TÁ PUTÃO DE GONETA DIMAIS O CARECÃO O CARECÃO O CARECÃO O CARECÃO PADO O TZ O CARECÃO O CARECÃO O CARECÃO O CARECÃO O CARECÃO O CARECÃO TITOS O CARECÃO O CARECÃO E a nossa tropa sabe Nós tá que nem leão e mata Vivendo em seu vale Mas tem gente que fica puta Eu não entendo nada Você passa na sua rua e nego joga a piada Aí que eu vou te falar pra ver se tu entendeu Vou desejar mal pra ninguém Nem golpe o amigo meu Deslocada na cintura As piranha gosta Balanzada na orelha A tropa marola E o menor da merendim Buscar a feta firme Troca tiro estilo rambo Na cena do filme Trapa do macaculo Eu fui menor em guiça Mão saudade de cebolinha Ela fica mal lagartista Os coazos já passam mal Tu sabe como é Chuchu tá em cima Da lasca o mel Tá do tripé Não posso me esquecer Também do mano perturbado O cara que eu esqueça No crime e isso brindar Liberdade pros amigos É claro vai chegar Vem a safado do mato O índio vai te pegar O cara é com o branco Na espéia ficou desesperado Já escuto o remetente do marco Revolto Tropa do macaculo Eu que do supamito Já loma o nosso fazão E é o bicho a brilho Só tem soldado foda E o menor que tira onda Os que vieram se trepou E passaram vergonha Isso é história do crime Ela é pegar visão Escute bem essa letra do MC Faz pisar Flota na merê Pra trocar também Os fuzil tudo na pinta Só apertam de cem E os que subiram lá Quero ver sub de novo Pra banco é o macaculo Flota na merê Pra trocar também Os fuzil tudo na pinta Só apertam de cem E os que subiram lá Quero ver sub de novo E aí, honrando o YouTube Moleque fica, moleque é foda Tá conhecido mais Que nota de dor, né putzão? Tá dominando a porra Toda ponta a ponta Bom complexo São mesmo É o bicho Falou pro mano soco E valeu da VK Toma o jutão mesmo É isso, papo é reto legal Da VK Tu é meu parceiro Tu tá ligado legal Valeu pro mano BL É isso mesmo Mais conhecido como Shake de 5 Eu te digo Eu te pego é louco Também amassei a barca A carnavo de madeira 75 na lata A lá correu com o tampão Se fuder eu te vi primeiro Quer sair no pele a pele Quero ver se é brabo mesmo Você fala que é brabo Só tá treinando os amigos Cada passo que tu dá Tu tá correndo perigo Isso aqui é merendida Terra de macaco louco Os menor entrou em campo Doido pra ganhar o jogo Da VK na zaga Chuchu ganhou de lateral BL como volante Portando o parafal Quero ver passar, pô É a formação do chefe Faísca como o mei campo Com o agroque cheio de peste Bota a cara, pô Aqui do alto nóis palmeia Mostrinho quebrando tudo Pela sua ponta direita Pega o beco Ganha a laje Pega o beco Ganha a laje Macaco louco é brabo Sempre joga no ataque Pega o beco Ganha a laje Pega o beco Ganha a laje Macaco louco é brabo Sempre joga no ataque É isso mesmo É uma facção A pedido do mano íntimo Meu fuzil tá balançando Doido pra tacar rajada pra reta do Itali Se passa fica fudido Vai ser radiador na bala Porque meu mano beco Tem uma visão de águia Na troca eles tiram onda Não tenta subir ladeira 2G de glock na mão Vai fazer cingo limpo Caninha o cara é foda Vacila ele joga fora Porque o Hulk magrego Sabe que o moleque é foda Chefe brotou de espelha Estima o bagulho todo Morador tá tudo rindo Porque tá mó pai no morro Bicho com cara de mal Tá botando pra fudir Ai que saudade mano Lobby de mofo Vinha não botar a cara Porque você não sou louco Tá doido Tá doido Tá doido Tá doido Tem mais de 20 fuzil É tropa do macaco louco Tá doido Tá doido Tá doido Tem mais de 20 fuzil É tropa do macaco louco Tem mais de 20 fuzil É tropa do macaco louco O que eu tenho pra falar é o seguinte meus amigos O macaco louco que mora do aplaudir de pé tá ligado não As crianças adoram esse cara É isso mesmo Quem for contra vai entrar no metal entendeu Na merê não tem essa não Aqui é um pelo outro As crianças tá brigando Tá má paz total no morro Durante a semana é certa Esses cara vim mandado Pega quem tem nada a ver com a mesa A sessão de esculagem E dá só tapão na cara Chute soco na costela Morador não aguenta mais a covardia na favela É por isso que hoje em dia Vários menor é bandido Revolta subiu pra mente e vai Já passou por isso Quem for contra entrar no fogo Mandado entrar no metal Brigou vacilou no morro é certo Tu vai entrar no pau O aval seguiu do homem Tu só pode tá maluco Na merê mataco louco dando a vida pelo uso É a melhor facção Tu sabe quem é o CV A DA é o caralho O DCP vai se fudir Alemão fica fudido O DCP fica pegado Nós vai pular lá na alta E tirar o peixão do aquário Teu viado Teu viado Nós vai pular na alta É isso mesmo Nós vai quebrar tudo 2019 é tudo nosso MC desconhecido MC facção Entendeu? Alô vovô Valeu Johninha maluco É isso mesmo Entendeu? Vamos quebrar tudo Tem troca Tá gostosinho Mas sim No tráfico eu dou a vida Eu sou da tropa do Massim Pode a vida pra eles Que eu não gosto de milícia Muito menos alemão Gosto de matar polícia Nós vai honrar camisa Claro o Duma se perder Dos que tiver mandado Na lógica vai morrer Na minha mente Claro vem a vida dos amigos Os meus nó ficava junto O tempo todo comigo Ai que saudade que bateu Do mano love do torrar Safadão e o de moco Larga a ticilita lá Mas tu pode crer Que a tropa vai vingar Mas tu pode crer Que a tropa vai vingar Bateu maior saudade Do meu parceiro derbão Cebola perturba Do HG Manu camão Mas tu pode crer Que a tropa vai vingar Safado do Vinha E olha o YouTube Agora vai chegar Falar de saudade Não pode esquecer dele também não Porra do meu mano safadão E perdemos um em menor Isso aí não tá legal Mas quando nós pegar Nós vai deixar fudido Pode falar que eu tô de parafá De parafá Mó saudade da HG E meu mano perturba E meu mano perturba Ai que saudade do Cebola O de mofo era ele Que a pedra é muito soldado Vi que eles em bico E levaram o marim Mas não vai resgatar você Mó saudade tiririca Love lagatixa Safadão que é o mota Os cria da merendipa Tem saudade dos cria E o mundo vai da volta Tropa do macaculo Tchau 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 Tchau